Seção 19. Dos asilos e congêneres. Artigo 114. As edificações destinadas a asilos, orfanatos, albergues e congêneres, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão Inciso I. Ter dormitórios. A Línea A. Quando individuais, com área mínima de 6,00 M2, pé direito mínimo de 2,60 metros, 2 metros e 60 centímetros. A Línea B. Quando coletivos, área mínima de 9,00 M2 para 2 leitos, acrescidos de 4,00 M2 por leito excedente, e pé direito mínimo de 2,80 metros, 2 metros e 80 centímetros, no caso de área total inferior a 60,00 M2. Quando a área for superior a 60,00 M2, o pé direito mínimo será de 3,30 metros, 3 metros e 30 centímetros. Inciso II. Ter instalações sanitárias de banheiras ou chuveiros, lavatórios e vasos sanitários, na proporção de um conjunto para cada 10 asilados. Inciso III. Ter, quando se destinarem abrigos de menores, salas de aula, pátio para recreação, aplicando-se para tais dependências, as prescrições referentes às escolas. Inciso IV. Ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com o que dispuser a ABNT, e as normas do Corpo de Bombeiros, vigentes na ocasião do projeto. Seção XX. Dos hospitais e congêneres. Artigo 115. As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e congêneres, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão Inciso I. Ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, parapeitos, revestimentos de pisos e estrutura de cobertura. Inciso II. Ter pé direito mínimo de 3,00 metros, 3 metros, em todas as dependências, com exceção de corredores e sanitários. Inciso III. Ter instalação de lavanderia com aparelhamento de lavagem, desinfecção e esterilização de roupas, com dispositivos para exaustão, sendo as dependências correspondentes pavimentadas com material liso, resistente, lavável e impermeável, e as paredes revestidas com azulejos ou material equivalente, até a altura mínima de 2,00 metros, 2 metros. Inciso IV. Ter necrotério satisfazendo as seguintes condições. A Línea A. De estar, no mínimo, 20,00 metros, 20 metros, das habitações vizinhas, e estar localizado de maneira, que o seu interior seja devassado. A Línea B. Pisos revestidos com ladrilhos ou material equivalente, com inclinação necessária e ralos para escoamento das águas de lavagem. A Línea C. Paredes revestidas até a altura mínima de 2,00 metros, 2 metros, com material liso, resistente, impermeável e lavável. A Línea D. Aberturas de ventilação, dotadas de tela milimétrica. Inciso V. Ter instalações sanitárias, em cada pavimento, para uso do pessoal, e de doentes que não as possuam privativas, com separação para cada sexo, nas seguintes proporções mínimas. A Línea A. Para uso de doentes. Um vaso sanitário. Um lavatório. Um chuveiro com água quente e fria, para cada 6 leitos. A Línea B. Para uso do pessoal do serviço. Um vaso sanitário. Um lavatório. Um chuveiro, para cada 25 leitos, exigindo-se, em qualquer caso, no mínimo dois conjuntos. Inciso VI. Ter, no mínimo, quando com mais de um pavimento, uma escada principal, e uma escada de serviço. Inciso VII. Ter, quando com mais de um pavimento, um elevador para transporte de macas, não sendo mesmo computado para o cálculo de tráfego, quando exigidos mais elevadores. Inciso VIII. Ter instalações de energia elétrica de emergência. Inciso IX. Ter instalação e equipamento de coleta, remoção e incineração de lixo, que garantam completa limpeza e higiene. Inciso X. Ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com as normas da ABNT e Corpo de Bombeiros, vigentes na ocasião da aprovação do projeto. Artigo 116. Os corredores deverão satisfazer as seguintes condições. Inciso I. Quando principais, largura mínima de 2,30 metros, 2,30 metros, e pavimentação de material liso, resistente, impermeável e lavável. Inciso II. Quando secundário, largura mínima de 1,20 metros, 1,20 metros, sendo tolerada a pavimentação com tacos de madeira, ou similar. Artigo 117. As escadas principais deverão satisfazer as seguintes condições. Inciso I. Ter largura mínima de 1,50 metros, 1,50 metros, 1,50 metros. Inciso II. Possuir degraus com altura máxima de 0,17 metros, 17 centímetros. Inciso III. Sempre que a altura vender, for superior a 2,50 metros, 2,50 metros, deve possuir patamares, os quais terão de profundidade, no mínimo, 1,20 metros, 1,20 metros, ou a largura da escada, quando esta mudar de direção. Inciso IV. Não poderão ser desenvolvidas em leque ou caracol. Inciso V. Estarem localizadas de maneira, que nenhum doente necessite percorrer mais de 40,00 metros, 40 metros, para alcançá-la. Inciso VI. Possuir iluminação direta, em cada pavimento. Artigo 118. As rampas deverão ter declividade máxima de 10%, largura mínima de 1,50 metros, 1,50 metros, e o revestimento de piso antiderrapante. Artigo 119. Os quartos e enfermarias, devem satisfazer as seguintes condições. Inciso I. Área mínima de 8,00 M2, para quartos de um leito, 14,00 M2 para quartos de dois leitos, 6,00 M2 por leito, para enfermaria de adultos, e 3,50 M2 por leito, para enfermaria de crianças. Inciso II. Possuírem as enfermarias no máximo 0,06 leitos. Inciso III. Superfície de ventilação, no mínimo, igual a 1,5 da área do piso. Inciso IV. Portas principais com, no mínimo, 1,10 metros, 1 metro e 10 centímetros, de largura, dotada superiormente de bandeirolas móveis, salvo quando houver ar condicionado. Inciso V. Vergas a uma distância máxima do forro de 1,10 do pé direito. Artigo 120. Os blocos cirúrgicos deverão ser dotados de instalação central de ar condicionado, cujo projeto completo deverá ser apresentado juntamente com o projeto arquitetônico. Parágrafo único. As salas de operações, devem atender as seguintes condições. Inciso I. Área mínima de 20,00 M2. Inciso II. Portas com largura mínima de 1,50 metros, 1 metro e 50 centímetros, dotadas de molas. Inciso III. Piso revestido com material formando superfície lisa, resistente, uniforme e contínua. Inciso IV. Paredes revestidas em toda sua altura com material liso, resistente, impermeável e lavável. Artigo 121. Os serviços de radiologia, deverão ser instalados em compartimentos dotados de proteção contra radiadores. Artigo 122. As instalações e dependências destinadas à cozinha, depósito de suprimentos e copas, devem ter o piso revestido com material liso, resistente, impermeável e lavável, e paredes revestidas até a altura mínima de 2,00 metros, 2 metros, com azulejo ou material equivalente, abertura teladas milimetricamente, tetos lisos, sendo obrigatório o uso de coifas com tiragem previamente filtrada em condensadores de gordura. Parágrafo único. Não é permitida comunicação direta entre a cozinha e os compartimentos destinados à instalação sanitária, vestiário, lavanderias e farmácias. Artigo 123. Nas construções hospitalares existentes, e que não estejam de acordo com as exigências do presente Código, só serão permitidas obras de conservação do edifício, ou de melhoria das suas condições higiênicas, e de conforto, de acordo com a orientação fixada pelas disposições deste Código. Artigo 124. Nas construções hospitalares existentes, e que não estejam de acordo com as exigências do presente Código, serão permitidas obras que importem, aumento do número de leitos, quando Inciso I. For previamente aprovado, pelo Departamento Competente, um Plano Geral de Remodelações da Construção Hospitalar, que a sujeite às disposições deste Código. Inciso II. As obras projetadas fizerem parte integrante do Plano Geral de Remodelação aprovado. Artigo 125. A necessidade de vagas de estacionamento, deverá seguir o disposto na tabela 5ª.